Atitude, oferecimento cabelo e companhia, 32415311. Olá, eu sou Júlia Penélope e está no ar mais um programa Atitude. Seja bem-vindo ao nosso programa e hoje você vai conferir todos os detalhes das mais badaladas festas de final de ano e um bate-papo com o atleta fisiculturista Anderson Ramos. E para iniciar o nosso programa, o fisiculturista Anderson Ramos irá falar sobre a sua rotina de treinos e alimentação. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer. Anderson, para começar, o que seria o fisiculturismo? Fisiculturismo é um esporte que mostra o físico do atleta. É um esporte que exige máxima definição muscular, máxima performance física e máxima beleza do seu corpo. Então, o fisiculturismo é isso, exatamente isso. A mostra do físico em competição. Então, nós competimos um atleta contra o outro e o físico, quem estiver melhor em termos de definição muscular, simetria muscular, desenvoltura no palco e simpatia é o que leva à competição. É um esporte, então. É um esporte, exatamente. Sabe-se que alimentação balanceada contribui efetivamente para o aumento dos músculos. Qual é a sua dieta específica alimentar? A alimentação é o principal, né? Para um atleta ou qualquer pessoa que queira atingir um objetivo para ganho de massa ou uma performance física. A alimentação de um atleta, de um fisiculturista especificamente, que exige-se um ganho de massa, né, maior que é uma pessoa comum, seria uma alimentação à base de proteína, vitaminas minerais, carboidratos específicos para aumento dos músculos. Sempre uma alimentação muito saudável, muito consciente, né, com acompanhamento de um nutricionista e é o que nós fazemos. De que maneira os suplementos alimentares são mais eficazes no ganho de massa magra corporal? Como nós precisamos nos alimentar muito bem com proteínas, vitaminas, minerais e carboidratos, os suplementos contribuem para facilitar o nosso dia a dia. Então, o suplemento não é nada mais que um alimento. Então, para você não ter que ficar comendo 2, 3 quilos de frango por dia, você pode comer 1 quilo de frango por dia, um exemplo, né, e complementar a sua alimentação, por exemplo, com o whey protein, que é a base de proteína. Então, você consegue contribuir para a sua alimentação, complementar a sua alimentação com o suplemento, não tendo que ficar comendo o tempo todo. Então, facilita bastante para nós atletas ou pessoas que queiram atingir uma performance física legal. Antes de uma competição, o atleta tem que ficar até sem beber água, sem alimentação, vamos dizer assim, normal. Isso prejudica o corpo do atleta ou é uma coisa comum, vamos dizer assim, nas competições? Não, não prejudica o atleta. Essa questão do tirar a água tem um momento certo, né? As pessoas pensam que a gente não bebe água, não é assim. Nós fazemos uma dieta específica durante 6, 7, 8 meses ou até um ano antes da competição, mais os treinos, né, dieta diária. E esse dia da água é o último dia. Nós ficamos apenas um dia sem beber água, porque é para atingir a desidratação total. Para quando for apresentar, não ter água entre pele e músculo e fazer uma apresentação melhor. A gente não fica sem beber água, muito pelo contrário. 3 dias antes da competição, nós bebemos 10, 20 litros de água. Complementando a sua pergunta, eu gostaria de dar uma dica para você aí, internauta. Se você quer uma performance, quer atingir um físico com qualidade, procure um nutricionista. A suplementação é muito importante para você atingir o seu objetivo muito mais rápido. Desde que esteja consciente, não fique usando coisas que você vê na internet ou aquele que um amigo que não tem orientação profissional te indique. Tome muito cuidado com coisas injetáveis, com esteróides anabolizantes. Então procure sempre um profissional, um bom profissional, para orientar você na suplementação, alimentação e a sua nutrição diária. Ok? Fica com a dica do Anderson Ramos. Para vocês, um abraço. Ok. Anderson, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. O estúdio agradece. Obrigado a todos. Jô Soares, nosso querido e estimado jornalista e apresentador, anuncia sua despedida da TV Globo. E ressalta que não se aposentará em 2017. Confira maiores detalhes no site abaixo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com muito mais Atitude. Cancun Biquínis. Moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis. 3242 4034. Estamos de volta com o Atitude. 2016 está quase no fim, mas ainda dá tempo de celebrar com maestria aniversários. Por isso, agora o Atitude destaca o evento Niver do Madruga, que acontecerá em Uberlândia, no dia 23 de 12 de 2016, às 22h, no Madrid Pub, antigo Black Jack. Uma das atrações mais aguardadas será Renato Quase Russo, que se destaca por ser o melhor cover do Legião Urbana. O evento também contará com a presença da banda B4 tocando pop rock. Maiores informações no link abaixo. Então, tchucos, o Atitude fica por aqui. Até semana que vem. Um grande beijo. Ah, um beijo, dragão. O programa Atitude e a Cancun Biquínis está realizando um super sorteio neste Natal, com um lindo biquíni e uma sunga para o verão 2017. Para participar, é fácil. Basta curtir as páginas do News Up Now e Atitude Brasil no Facebook e seguir a Cancun Biquíni no Instagram. Compartilhe com seus amigos a ideia. Os Novos dos Ganhadores saem dia 24 de dezembro, às 20h, e será feito através de um aplicativo de sorteio. Boa sorte e um grande beijo.